Boa noite, criançada, viajante sideral na área, para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui utilizando coordenadas de Águas de Lindóia, no sudeste do Brasil. Dia 10 de junho de 2021, às 22h. Céu de nível 4, na escala de Borto, a escala de poluição luminosa. O objeto que a gente vai estudar hoje é o objeto MCE-14, que está aqui na região do Ofiúco. Até preciso confirmar se isso aqui é a região do Ofiúco, mesmo se já é a serpente, né? Porque estou dando uma coisa aqui para deitar esse aqui. É o Ofiúco mesmo, Ofiúco. Então vamos ver lá, novamente, onde nós estamos aqui. Estamos vendo o escorpião, mas para cá o sagitário. A garra direita do escorpião aponta para o Ofiúco. Beleza? Estou bem. Temos algumas estrelas de interesse aqui. Alfa, beta, gama. Aqui está a eta. MCE-14 apareceu agora. Ele está quase nesse segmento de reta aqui. Está nesse segmento de reta aqui, definido por gama Ofiúco e eta Ofiúco. Beleza? Se a gente tirar mais ou menos por base aqui a metade desse segmento de reta, vai dar aqui onde está o cursor, né? Se a gente pegar metade da metade mais para o lado de gama, vai dar no MCE-14. E foi assim que eu encontrei pela primeira vez esse objeto com o meu telescópio. Tá bom? Então, praticamente, eu só apontei aqui com a minha buscadora de ponto vermelho, né? Pegando esse segmento de reta definido por gama e eta Ofiúco, encontrei metade do segmento de reta aqui e metade da metade mais para a gama Ofiúco. Então, eu encontrei o MCE-14. Mas o que a gente vai fazer aqui é uma outra viagem. A gente vai partir aqui de beta Ofiúco. Vamos ver, ó. E vai subir por aqui até encontrar essas duas. Vai seguir essa reta aqui e vai encontrar mais uma. E tentando manter essa reta, a gente vai encontrar mais uma estrela. E então, mais uma. No nosso campo, vão aparecer além dessa. Vão aparecer essas aqui, ó. Então, a gente vai pegar essa reta até o MCE-14 que tá aqui. Beleza? Vamos dar uma recapituladinha aqui, ó. Beta Ofiúco. A gente sobe. Encontra essas duas. Segue essa reta até encontrar essa estrela. Vai seguir essa reta aqui até encontrar essa próxima. E então, mais uma próxima. Então, vão aparecer essas três aqui. A gente vai seguir essa reta aqui pra cima pra encontrar o MCE-14. Beleza? Vamos fazer essa viagem, então. Aqui estamos vendo o Ofiúco. Beta Ofiúco é essa aqui, ó. Tá próxima de gama Ofiúco, certo? A gente vai simular aqui uma imagem corrigida, como se estivéssemos usando uma lente eretora. De 25 milímetros. Muito bem. Pra baixo, o que que a gente tem? Tem que encontrar a colmeia de verão. Beleza? Aqui é a colmeia de verão, então. E aqui nós temos Beta Ofiúco, mas pra cá tem que encontrar Gama Ofiúco, certo? Que é isso aqui. Beleza? Então, a gente tem certeza de que está em Beta Ofiúco. Com a nossa buscadora de ponto vermelho, a gente não vai precisar fazer tantas provas reais assim, né? Existe uma trilhazinha aqui, ó, que a gente precisa seguir. A gente vem pra cá, vão aparecer duas aqui. A gente vai seguir essa reta agora pra cá. Até encontrar uma outra que vai aparecer aqui. Então, a gente vai seguir essa reta pra cá agora. Até encontrar uma outra que se destaca. A gente vai continuar por essa reta. Vai encontrar mais uma, que é mais avermelhada. Então, uma trilhazinha aqui, ó, de três. A gente precisa subir isso aqui, ó. Subir essa retinha pra encontrar o Messia 14. Moleza, né? Vamos inverter a imagem agora. E fazer essa viagem como se estivéssemos olhando numa lente ocular comum em um telescópio dobsoniano. Então, estamos aqui em Battlefield, nossa imagem está rotacionada a 180 graus. A gente tem que seguir essa trilha aqui, ó. Não tem erro. É só seguir as trilhas, ó. Agora a gente vem pra cá. A gente pega as estrelas como referência e então não tem erro. Não existe mais isso se a imagem está rotacionada. Se não está. A gente só vai seguir as estrelas, né? Agora a gente faz essa reta aqui, ó. Até encontrar nossa próxima estrela de destaque. Que é essa aqui. A gente vai seguir mais um pouco. Pra encontrar essa mais avermelhada. Perto de quem há uma trilha aqui. Que a gente precisa seguir pra cá. Até encontrar o Messia 14. Beleza? Muito bem. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço pra vocês. Continuem navegando e céus limpos a todos.